Dá-me, dá-me daqui. Aqui, eu estou. Quasei, eu mirei, moquei. Aqui, eu mirei, eu mirei, eu mirei, eu mirei. Aqui, 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 eu mirei, eu mirei, eu mirei. Aqui, eu mirei, eu mirei. Aqui, eu mirei, eu mirei, eu mirei. Aqui, eu mirei, eu mirei, eu mirei. Aqui, eu mirei, eu mirei, eu mirei. Aqui, eu mirei.